77 anos Eita, que coisa louca Tem aqui informações sobre essa foto, né? Vamos ficar sacando esse quadro Do... O engenheiro austríaco, autor do projeto da Estação João Felipe Matheus, o autor do projeto da Estação João Felipe é esse aqui, certo? Henrique Fograli Henrique Fograli, engenheiro austríaco autor do projeto da Estação João Felipe Olha o relógio Senador Tomás Pompeo Olha aí Matheus Isso aqui era o... Cosmo Moss SOS SOS, né? Olha aí, telega, essas coisas Olha, Matheus Olha, gente Matheus, fala tanto disso aqui A parede telegráfico que utilizava O que falei? Bieteiro Tem que tirar umas fotos aqui, gente E a ferrovia do Ceará Montanha Joaquim de Carvalho Montanha Joaquim de Carvalho Não foi online Gente, vocês não veem Matheus brincando? Eu vejo Olha ele brincando aqui É assim que ele brinca A vontade de criar uma dessa Sim, e essa aí Gente, uma exposição maravilhosa Comemorando 137 anos da ferrovia do Ceará, né? Maravilhosa Olha essa maniata Ah Eu pensei que fosse uma coisa só ali Até viu que tinha Agora a coisa precisava Um toquezinho ali Tá faltando um negócio aqui, ó É? É, mas Eu nem tava observando Nem tinha visto isso Só você viu Tá não É que você não tá... Aí, Matheus É quando o trem descarrila Ele dá descarrilado Isso aqui, gente Matheus viu de longe É o chamado Código Moss Ele fala tanto isso aqui Código Moss E esse telefone, gente, hein? Hein? Olha aí Olha aí Telefone fixo Baclite Eu não sabia que tinha existido isso Até onde tava certo Tá aí, ó Eu quero falar Olha as traição Como é o nome daquela Aqueles lilões que tu é a gente? Hã? Aqueles lilões É... Tal de Um nome não sei como é um dos vilões gente, ele sentou ali e lembrou a caos ele lembrou ali, ele sentou ali lembrou, foi código Mosse, telefone lembrou do Agente 86 que ele gosta, tem uns canais aí que passam esses filmes antigos, ele gosta descobriu, pronto, todo dia tem que ver e o mistério qual é? código Mosse, gente, ele está explorando aqui o código Mosse tá bom, Matheus? Deixa aí, Matheus, sem mexer sem mexer, Matheus, sem mexer tá bom? sem mexer, que isso aí, Matheus, é coisa antiga Matheus 1, 2, 3 olha ali, associou aqui o código Mosse, telefone, cadeira antiga, até com o pé de ferro ao Agente 86 e de repente ele viajou aí no Agente 86 o meu nome do cara? Matheus? Matheus 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 e eles eles qual é o inimigo? a caos a caos é tá bom esse aí? o e é como é que é hoje? satélite satélite gente, ele falou ali já eu perdi ele dizendo como é que era aquilo ali como é que foi depois aí falou em fio falou em fibra ótica e agora ele disse que muito melhor e mais barato e mais eficientes que é por satélite conexão por satélite Porque esse sino aí foi uma pence, uma badalada linda, mas o Matheus mesmo não gostou. Então, bom, deixa eu falar mais. Eu era para ter feito, isso era gravando, eu não gravei, é badalado o sino aqui. Tudo aqui é autêntico, né gente, que é da ferrovia, que é uma exposição da ferrovia. 137 anos da ferrovia do Ceará, viu? Ficou legal. Ficou legal? Ficou, né, como eu chefe, ficou legal. Valeu a pena o passeio?